Já está no Skype o Nelson Freitas. Olá, Nelson. Se calhar não. Estamos sem som. Estamos sem som. Estás nos a ouvir, Nelson? Sim, não. Não está. Está um bocado cortado, pá. Tu consegues ouvir-nos bem? Não está. Nelson, tens disco novo? Nelson, vamos tentar fazer esta entrevista. Tenho, estamos... Língua gestual, se calhar. Isto não está... Tens disco novo, Nelson. Consegues ouvir-nos? Eu estou a ouvir. Está a cortar, mas estou a ouvir. Ok, já estamos. Olha, fala-nos um bocadinho sobre o teu disco novo. Não te vamos interromper, porque senão isto começa a cortar muito. Depois de quarentena. O disco novo, pronto, teve esse ano de quarentena em casa. E fiz um disco, sem querer, porque não havia shows, então estava com muito tempo. Então decidi gravar músicas e de repente tinha um disco, e o disco chama-se Depois de Quarentena. Saiu dois semanas atrás e graças a Deus está a correr super, super, super bem. Olha, e contaste com várias participações. Como é que foi reunir essa gente toda nesta altura de confinamento? Que é gente de vários sítios, ainda por cima. Na verdade, tivemos confinado, mas depois tivemos o desconfinamento também. Eu aproveitei a fase de confinamento de estar com as pessoas, com Julinho, com Dino, Mr. Easy, com Micas da Tabanca Jazz. Foi sempre naquela fase de confinamento. O disco já estava pronto a dezembro do ano passado. Só decidi laçar só agora. Mas é isso, sempre naquela fase de confinamento. E tu disseste que te mantiveste sempre inspirado durante a pandemia e durante a quarentena. Mas então, o que é que te inspira quando nós estamos fechados em casa durante não sei quantos meses? Eu tenho a inspiração de várias coisas. Eu posso ver um filme e eu fico inspirado. Posso ouvir músicas de outros artistas e fico inspirado. Também posso ir a uma discoteca e fico inspirado. Infelizmente não há discotecas agora. Mas eu tenho a inspiração em qualquer sítio, graças a Deus. Falaste aí em discotecas. Como é que é fazer música, essencialmente para dançar, numa altura destas? Sentes-te reprimido? O pessoal manda-te stories a dançar sozinho? Como é que é? Eu tento sempre fazer música que traz alegria. Então eu continuei nesse ritmo. A música depois de quarentena foi um exemplo disso. Porque a música trouxe muita alegria para muitas pessoas. Eu recebi mensagens de pessoas a dizer que estava muito deprimido com essa música. Não consegui dançar, mas trouxe muita alegria. Então eu acho que as músicas que não podemos dançar, mas está a transmitir aquela vibe na mesma. Então isso é muito importante. E tu estavas também aí a falar em vibe. E neste álbum tu abraças vários estilos de música, desde Cabo Verde, Nigéria, Gana, Guiné, África do Sul. Tu achas que tens uma missão em mostrar mais estes estilos de música que são para nós relativamente desconhecidos? Na verdade são músicas que eu gosto. Eu gosto de ouvir. Então eu sigo esses artistas que eu trabalho com eles e gosto muito dos estilos deles. Então eu gosto sempre de fazer fusão. Uma fusão da Nigéria com Cabo Verde. O que acontece na minha cabeça é que eu penso assim, pá, isso deve dar uma música boa. Então vamos a isso. É mais por esse caminho que eu estou sempre. Vamos dar um outro exemplo. Break of Dawn com o Richie Campbell. Eu gostei da música de Richie Campbell, mas ele faz reggae, raga, ele é português, whatever. E eu sou cabro de Anuncio na Holanda. É pá, vamos fazer uma mistura a dar uma coisa boa, né? Então é assim que a minha mente funciona. E olha, já tens concertos marcados ou algum plano para voltar aos palcos? Neste momento, tudo está a acontecer a partir de novembro, dezembro deste ano. Para o ano já tem algumas datas também, mas antes disso não estou a ver muito grande coisa a acontecer. Pois não, tem sido complicado. Tu fizeste algumas live sessions durante a quarentena e até algumas DJ sessions. Será que vais voltar a fazer mais coisas desse estilo? Olha, por acaso estava a pensar em fazer uma hoje. Eu faço essas coisas através do feeling. Se eu sinto mal, hoje vou fazer um live, hoje vou cantar live, faço. Hoje vou fazer ou tocar umas músicas que eu gosto, para animar o pessoal, faço. Mas nunca soube pressão a que tens que fazer ou fizeste semana passada, quando vais fazer de novo. É sempre a base do feeling. E quando agora fizeres, achas que as pessoas já te vão pedir para tocares umas músicas do novo álbum ou cantares um bocadinho de músicas do novo álbum? Acho que sim, acho que sim. Até eles merecem, não é? Porque o novo disco saiu dois semanas atrás e ainda não cantei as novas músicas em Lá de Um. Então eu acho que os fãs merecem ouvir Nelson Freitas a cantar live. Exatamente. Olha, muito obrigado. Merecem ouvir live e merecem ouvir também nas plataformas todas onde está o teu álbum. Muito obrigado por teres vindo cá, mesmo por Skype. E pronto, boa sorte com o álbum e que venham muitos concertos. Tchau, obrigado. Obrigado a eu. Pau, bom fim de semana. Igualmente.